E na madrugada desta segunda-feira, o que era para terminar em uma festa, acabou em tragédia. Uma jovem de 26 anos morreu vítima de acidente de trânsito após o carro em que ela estava colidindo a traseira de um caminhão. O caso aconteceu no bairro Bomba. Acompanhe na reportagem. Um grave acidente envolvendo um carro e um caminhão foi registrado por volta das duas e meia da madrugada desta segunda no quilômetro 310 da BR-316, perímetro urbano de Picos. Seis pessoas ficaram feridas e uma morreu. Informações preliminares dão conta de que esse Astra seguiu o fluxo no sentido crescente da rodovia, na pista lateral da BR. E ele primeiro bate com uma placa que sinalizava uma obra do DENIT. E após bater contra essa placa, ele perde o controle e vai de encontro à traseira do caminhão, em alta velocidade, caminhão esse que estava naquele momento estacionado. Segundo informações da PRF, o condutor de um veículo de passeio saiu de uma festa de grandes proporções que aconteceu no shopping daqui de Picos, no sentido Severo Eulalho, para o Junco, quando se deparou com aquela placa de serviços e obras prestadas pelo DENIT. Ele tentou desviar, mas acabou atingindo um caminhão que estava estacionado aqui na Avenida Deputado Saurtiga, no bairro Bomba. Dentro do carro tinham sete pessoas. Todas elas se feriram e uma veio a óbito. De acordo com informações preliminares, a vítima fatal é a jovem Carol Borges, mãe de um casal de filhos pequenos e moradora do bairro São José. Ainda segundo a Polícia Rodoviária Federal, Carol foi socorrida e levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Quanto aos detalhes sobre os passageiros do veículo, não se sabe se estes estavam alcoolizados ou usavam cintos de segurança. O inspetor da PRF, Jorge Madeira, informou que houve um reforço das fiscalizações nas rodovias durante o final de semana e o feriado do Corpus Christi. Mesmo assim, não foi possível evitar a tragédia. Muitas vezes, esses veículos, retornando de uma festa, muitos desses condutores já com sono, uma noite longa de cansaço, de exaustão, de muito tempo em pé, e muitos deles, com consumo e bebida alcoólica, vai potencializar a ocorrência de algum acidente de trânsito na saída de um evento de um poste como esse. Tanto foi assim que a PRF, já temendo esse tipo de situação, reforçou a sua fiscalização durante todo o período do final de semana, com equipes extras de fiscalização, além da equipe ordinária, no sentido de tentar coibir e garantir ao máximo a segurança viária nesse trecho bem mais crítico da rodovia, que era a região mais próxima do local do evento. O laudo da ocorrência, com todas as informações, deve sair em quatro dias.